Fala, gurizada! Vamos nessa então! Vamos chegando, vamos com a atualização das informações do Internacional. Vem com o Baldasso, hoje é dia de Inter, às 7h15 da noite, tem Libertadores da América. Nós vamos com o time titular, vai ter preservação? Ah, meu Deus, pra que preservação? Tyson em campo, o Internacional com coisas importantes na tabela de classificação que tornam a partida de hoje mais importante. Ainda esqueçam o Grenal um pouquinho, gente, que é muito Grenal, Grenal, Grenal. Eu também sou culpado disso. Vamos focar no jogo de hoje, né? Eu quero falar um pouco sobre a saída de bola do Internacional, mas já que eu não vou esquecer o Grenal, eu quero falar sobre uma outra coisa. Mas lá no final do vídeo, primeiro eu vou falar da Libertadores, lá no final do vídeo eu vou falar sobre o Ferreirinha do Grêmio. Tem que ser marcado? Ele é realmente um grande jogador? E eu também quero citar rapidinho aqui por que os gremistas enlouqueceram tanto com a minha opinião sobre o mano a mano dos jogadores da dupla Grenal. Vamos falar sobre tudo isso. Antes, gurizada, oportunidade de trabalho para ti, renda extra. Tu pode ganhar até mais de 4 mil reais por mês. Vai no link que está aqui na descrição do meu vídeo, que tem um pacotinho para tu adquirir ali, que vai te dar o passo a passo do que tu tem que fazer. Não tem nada de mirabolante, não é venda. O que eu vou ter que vender, Bota? Eu tenho que vender nada. Tu só precisa ter o teu smartphone com internet sentado na tua casa. Vê que pode te interessar. Solta a vinheta! Vamos nessa, então. O Internacional em Campo a partir das 7h15 da noite contra o Tátira na Venezuela. Primeiro eu quero falar sobre a importância desse jogo na tabela. Gurizada, o Always Ready, nesta rodada, vai pegar o Olímpia em casa. E vai ganhar na altitude. E vai a 9 pontos. Então nós precisamos ganhar o jogo do Tátira hoje para ir a 9 pontos também, para depois, quando pegarmos o Always Ready no Beira Rio, ganharmos, evidentemente, e conseguirmos a primeira colocação. Essa é a primeira coisa. Segundo, o Inter não está classificado ainda. Terceiro, existem alguns desafios importantes do Miguel Angel Ramírez para conquistar por completo a confiança da torcida do Inter ainda. No final de semana contra o Juventude, algumas coisas boas aconteceram. Caminhamos nesse sentido. Mas ainda falta jogar muito bem fora de casa, por exemplo. O Internacional não anda bem fora de casa com o Miguel Angel Ramírez. Então, quem sabe? Quem sabe hoje não seja uma oportunidade importante também. Eu não tenho condições de projetar o time titular, porque existe um zoom, zoom, zoom de que o Inter pode preservar jogadores hoje. O que eu acharia um absurdo. Um absurdo. Acho que nós temos que ir com força máxima, força total. É terça-feira, o Grenal é domingo. Está bem, tem a viagem de volta cansativa da Venezuela, mas aguenta, velho. Essas próximas duas semanas tem que ser força total o tempo todo. De qualquer maneira, o Tyson joga, né? Porque o Tyson não vai jogar os Grenais. Então, o Tyson joga hoje, evidentemente. E isso é uma crescima importante. Gurizada. Sobre o Grenal do final de semana. Tem muita gente que me pergunta sobre o Ferreirinha do Grêmio. Ah, ele não joga nada. Não joga. Joga, joga muito. Joga muito. Ele é liso. Eu sou velho. Eu sou daquele tempo de vida. Pô, esse jogador é liso. Ele é escorregadio. Ele sabe sair rápido, mudar de posição, driblar pelos dois lados. Ele é muito bom jogador. Então, aí colocaram o seguinte... E ontem me mandaram na live. Maldasso, se ele jogar no mano a mano com o Zé Gabriel, nós estamos ferrados. Cara, no mano a mano com o Zé Gabriel, no mano a mano com o Rodinei, no mano a mano com o Cuesta. Não pode ter mano a mano. Não pode ter mano a mano do Ferreirinha com ninguém do Internacional. Senão, nós estamos ferrados. A marcação desse jogador tem que ser sistêmica. Este é o jogador do Grêmio a ser marcado de forma especial. A marcação do Ferreirinha tem que vir com o Edenilson no meio campo, passar pela cobertura do Dourado, passar pelo Rodinei, pelo Zé Gabriel. E sim, ele alterna lados do campo durante o jogo. O nosso lado esquerdo tem que estar atento também. Então, muita atenção. Muito cuidado. Esse é um jogador realmente especial do Grêmio. Nós temos que ter uma marcação especial. Cara, ontem eu achei muito curioso isso. Gurizada, aquela minha opinião. Eu fui despretensiosamente durante uma live. Alguém me perguntou se eu faria o mano a mano de jogadores do Inter do Grêmio. E eu fiz. Eu dei minha opinião. Dei minha opinião. Meu direito. Dei minha opinião. E cara, os caras recortaram isso. E eu fui assunto no Brasil inteiro o dia inteiro de ontem. Meu nome esteve nos top 30 topics do Twitter das 9 da manhã às 10 da noite. Manchete nacional. Albaldaço disse que o Rodinei está jogando mais que o Rafinha. Disse. Eu não disse que o Rodinei é maior que o Rafinha. E teve gente de ontem que botou as fotos do Rafinha com as taças que ele conquistou. Comparando com o Rodinei. Não, eu não comparei com o Rodinei a história do Rafinha. Eu disse que neste momento o Rodinei está jogando mais que o Rafinha. E está mesmo. Aliás, isso é quase uma obviedade que o Rodinei neste momento está jogando mais que o Rafinha. Então foi assim. Foi a minha opinião. Agora, por que que doeu tanto? O César Cidade Dias, um dos donos da bola, ontem babava. Babava. Ele estava enlouquecido. Eu acho que é um pouco de medo. Eu acho que dói nos gremistas neste momento saber que realmente o Inter tem melhor grupo de jogadores que o Grêmio neste momento. O Grêmio viveu grandes momentos da sua história há pouco tempo. O Inter passou pelos piores momentos da sua história. Talvez seja isso que dói. Talvez seja um pouco de medo também. Não sei. Agora, eu achei incrível. Me surpreendeu. Eu tenho experiência em redes sociais e tal. Mas me surpreendeu que pudesse ter doído tanto nos gremistas. Eu só dei a minha opinião. É o meu direito. Ah! Aí teve alguns colorados que disseram. O Baldasso vai motivar o Grêmio. Cara, eu sou tão importante assim? Na real, até sou. Porque teve Grenal aí que o Maicon ganhou. E ele e o Romildo Bolzão foram fazer videozinho para me dar letra depois. Está bem, cara. Se motivar o Grêmio ou não motivar o Grêmio. Não vou deixar de dar a minha opinião. É o meu trabalho. Eu tenho que dar a minha opinião sobre o que eu acho. Então, vamos embora, gurizada. É isso. Até as 5h30 da tarde. 5h30 da tarde. Todo mundo aqui para a nossa live pré-jogo. Valeu!